Muito bem pessoal, a gente está começando mais um GovCast, essa nossa plataforma para podermos conversar sobre assuntos importantes do nosso Estado e nessa edição a gente vai falar de um tema super importante, que é a escola em tempo integral. A educação é uma prioridade para o governo do Estado e dentro dos nossos projetos na educação a gente tem uma especial atenção e carinho pelo tema da escola em tempo integral. A gente está passando de 111 escolas de ensino médio em tempo integral para 200 no ano que vem. Aliás, a gente saiu de 1% das escolas de ensino médio em tempo integral, temos 10% das escolas nesse ano, vamos a 18% no ano que vem e a gente quer chegar até o final desse mandato com 50% das escolas de ensino médio em tempo integral aqui no Estado. Ela é super importante, a escola de tempo integral, porque ela traz uma contribuição especial no protagonismo juvenil. Não é simplesmente sobre a extensão do horário da escola, é sobre acoplar novos conteúdos, novos projetos, os alunos se envolvem mais, criam uma identidade mais forte com a escola, com o ensino, com os professores e isso tem um efeito super positivo na vida deles e de toda a comunidade. E, aliás, é importante lembrar que a gente está em período de matrículas agora para o nosso ensino médio. A gente tem do dia 13 de novembro até o dia 1º de dezembro o período das matrículas, então fiquem ligados, não deixem de fazer as suas matrículas. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo três convidados muito especiais aqui, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Está conosco a professora Maristela, que é diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Fernando Ferrari, que fica lá em Campo Bom. Ela é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar, tem 38 anos de magistério, professora Maristela. 38 anos na ativa, governador. Coisa boa. E ela traz conosco aqui dois alunos da escola. O Léo Miquel, você pode chamar de Léo, Leonardo? Pode. Então, vai ser Léo a partir de agora. Aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Fernando Ferrari. O Léo participa do Clube de Protagonismo Entre Nós, que por meio de produção de artesanato funciona como um momento terapêutico para os alunos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com o senhor. Obrigado. O senhor pode chamar de você, pode chamar de tu, não tem problema aqui, fica à vontade. A Rafaela, que está com a gente aqui também, ela tem 15 anos também, natural de Campo Bom. Sim. Estudante do primeiro ano de ensino médio da escola, também Fernando Ferrari, e também participa do Clube de Protagonismo Entre Nós. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Muito bem. Nós vamos começar esse papo aqui com a nossa diretora, para poder entender com a diretora Maristela um pouco mais sobre a tua história, né? 38 anos de vida dedicada ao magistério, à educação. Conta um pouco dessa tua experiência e do momento que tu estás vivendo hoje como diretora, Maristela. A minha experiência como professora começou na infância, bem aquela coisa lá de pequenininha, gostar de dar aula. E eu tive em casa o meu pai, que quando eu terminei o ensino fundamental, ele disse assim, tu quer ser professora? E eu disse, quero. Tá, mas como que a gente faz isso? Na minha cidade não tinha curso de magistério. Qual era a tua cidade, Maristela? Bombeiro das Missões. Não tinha curso de magistério. Aí o que meu pai e minha mãe fizeram? Arrumaram a minha mala, uma sacola, e me mandaram morar com meus avós lá em Palmeiras das Missões. E lá tinha escola de magistério e eu fiz o magistério. Depois terminei o magistério, fiz estágio tudo direitinho e fui fazer faculdade. Daí eu já tinha filhos, uma situação assim bem complicada, porque foi na Unijui, uma universidade assim que carrega no meu coração. Fiz pedagogia. Na verdade, eu queria fazer direito e fui ser professora. Legal. Eu fui professora, governador, desde os anos iniciais, professora de pré, até professora do ensino médio. E depois, então, comecei a participar da gestão das escolas. E isso na gestão começou a partir de quando? Eu estou na gestão da escola desde 98. E a gestão, ela exige outras habilidades e competências também, né? Porque, claro, a tarefa em sala de aula como professora é uma, mas poder gerenciar a escola, né? Ela tem uma outra característica. Como é que tu encaras essa posição, né? Eu encaro assim sempre como um desafio. Todos os dias é um desafio diferenciado. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, é diferente. Quantos alunos tem a escola hoje, Fernando? Hoje, em tempo integral, nós temos 161 alunos. E tu estás como diretora lá desde quando? Eu estou diretora da escola desde 2019. Legal. Eu peguei, assim, toda essa parte de implantação das escolas de tempo integral. Conta para nós sobre a implementação do tempo integral na Fernando Ferrari e a experiência que tem sido do tempo integral na escola. Não é só estar mais tempo na escola. É estar mais tempo, mas com uma excelência acadêmica. Estar mais tempo na escola com um relacionamento, com vínculos, com conexões. Então, não é só ficar mais tempo. E o que a gente aprendeu ao longo de todos esses anos? A gente aprendeu que nós temos evidências de que realmente estar mais tempo na escola muda a vida da família, muda a vida dos estudantes. A gente tem evidências que diminuem a evasão escolar. Nós temos evidências que aumentam o nível de aprendizagem dos estudantes. Mas, principalmente, quem estuda em uma escola de tempo integral é um estudante diferenciado. É porque cria um vínculo também com a escola maior, né? Com os professores e dos professores com os próprios alunos. Sim. E tem também a inserção de conteúdos que trabalham competências socioemocionais dos alunos aqui também envolvidos, né, diretora? Tem. Então, nós temos dentro do currículo das escolas de tempo integral o projeto de vida. Nós temos estudo orientado, protagonismo juvenil. E todas essas disciplinas, esses momentos, como é que elas auxiliam dentro do currículo dos estudantes? Elas auxiliam principalmente para dar suporte para a formação geral básica. Perfeito. Projeto de vida, por exemplo, aqui. Vou perguntar para a Rafa e para o Léo que estão com a gente aqui. Quando a gente entrou na Fernando Ferrari, a gente já nem sabia o que a gente queria, assim, da vida. Foi depois que a gente entrou que a gente começou a pensar, a conversar sobre isso, que a gente meio que foi criando, né, esse pensamento mais a longo prazo. Então, eu e o Léo, a gente quer ser professores. Legal. E eu também quero ser escritora, né, que é uma paixão muito grande que eu tenho. A gente planeja... E como é que a escola foi ajudando vocês a perceber isso também, né? Ou seja, todo esse componente curricular que tem esse trabalho de projeto de vida, enfim. Como é que esse exercício foi sendo feito dentro da escola? A escola é... Eu, o Fernando Ferrari, pelo menos, né, ele sempre foi... Se mostrou que ele não é só uma escola, assim, ele é um lugar onde a gente realmente pode ter essa conexão. Então, ele está sempre incentivando a gente a sempre mostrando para a gente novos caminhos, sabe? Sempre variando... Legal. Para que a gente consiga realmente ter essa visão. Léo, conta para nós aí também. Projeto de vida, como é que isso interfere na tua experiência com a escola? Bom, como a Rafa falou, quando a gente entrou na escola, pelo menos eu agora, particularmente, não tinha nenhuma visão do que eu queria. E foi dentro da escola que eu consegui me encontrar que, como ela falou hoje, eu quero ser professor. Tanto que já tenho cinco faculdades das quais pretendo fazer, que todas agregam no meu componente curricular profissional. E a escola, eu vejo que a escola conseguiu nos ajudar isso, porque o Fernando Ferrari, ele vai muito além de simplesmente passar matéria. Os professores, os alunos, tudo... São acompanhados mais integralmente, né? Sim. Esse tempo a mais na escola, ele faz a diferença. Professora Maristela, e essas evidências que a senhora trouxe aqui, né? Elas também já têm se repercutido em aprovações junto ao Enem. Como é que você está observando isso? Essa coisa do Enem, assim, para nós, esse ano, foi muito significativa. Porque o Enem, ele já, desde o primeiro ano, ele já é uma sementinha que é plantada nos estudantes, com uma perspectiva de futuro para eles. E nós tivemos uma surpresa muito, muito feliz. Nós tivemos 46 inscritos para fazer o Enem e quatro treineiros. Então, para a nossa realidade de EMT, isso foi uma vitória. E eles foram fazer o Enem realmente com perspectiva e com segurança de conseguir, através do Enem, uma vaga na universidade, no mercado de trabalho. E não é só sobre o Enem, né? A escola participou do Hakati, que é a nossa competição do South Summit, né? Que tem projetos que são levados entre as escolas. E ela foi a vencedora lá no Hakati, do South Summit. Sim. Que foi o projeto, conta para o pessoal aqui também, que foi premiado. Conexão emocional. Foi um projeto que foi, nasceu dentro da escola. Que é justamente o desenvolvimento de um aplicativo para o aluno poder apresentar como é que ele está se sentindo naquele dia. E sabe de onde que surgiu essa necessidade? Porque numa escola de EMTI, ela é uma escola viva, tá? E o que é ser uma escola viva? Ela é viva dentro da sala de aula, quando o professor está lá, né? Fazendo, dando aula, fazendo a parte acadêmica do currículo. Mas ela é viva também porque é onde, nove horas por dia, é onde o universo se resume dentro daquele espaço. E quando a gente veio da pandemia, os alunos vieram doentes. Eles vieram com muita sensação de ansiedade, angústia. E nos primeiros momentos que a gente voltou, a gente percebeu isso. Muitos alunos nossos precisando de terapia, muitos alunos nossos sofrendo. Sim. E eu disse para os alunos em determinado momento, eu disse, pessoal, a gente precisa resolver isso. Mas se a gente, e eles começaram a pensar, e se a gente tivesse um aplicativo? No momento que eu estou sofrendo com uma crise de ansiedade, eu estou precisando de ajuda, eu posso chamar alguém? Então foi a partir dessa ideia e desse momento que a gente estava vivendo, dessa volta da pandemia dentro da escola, que foi, que veio a ideia do Conexão Emocional. E que recebeu um prêmio no South Summit, no nosso Hakatia, na nossa competição. E eles também, governador, participaram do, receberam o prêmio dos jovens talentos. Nós estivemos aqui na Fierx participando da cerimônia e foi uma coisa assim surreal. Muito legal. E como é que está o envolvimento da comunidade com a escola? A escola de MTI é uma escola que a família e o estudante tem que escolher. Então, o que a gente faz? O vínculo da escola com as famílias começa lá na matrícula. Então, lá na matrícula, no caso, eu sou a direção de escola, eu não tiro férias. Nesse período de matrícula, eu não tiro férias. Por que eu não tiro férias? Porque é o primeiro acolhimento que a gente faz dentro da escola. Quando eu entrei, quando eu fui fazer a matrícula, com a Maristela, um acolhimento assim maravilhoso, me subiu algum brilho a mais na escola. E quando, no primeiro dia de aula, quando teve todo um acolhimento, um acolhimento não só da direção, não só dos professores, mas também dos alunos, foi algo muito especial. Foi algo significante. E o mês que eu ia ficar na escola e ir trocar, estamos aqui hoje. Opa! Não se arrepende aí, então. Não, jamais. É isso aí. E a Rafa? Então, a minha ideia também não era ir para o Fernando Ferrari. A minha ideia era para ir em outra escola, porque eu também não queria ficar o dia inteiro na escola. Ou seja, o tempo integral era uma coisa que assustava um pouquinho você. É uma coisa que a gente ficava, ai, ficar o dia inteiro na escola, gente, para quê, né? Mas depois que tu entra, tu começa a, que eu disse que não é só uma escola, a gente tem essa conexão assim, tu começa a perceber, tu não quer mais sair. Legal. E quando tu vai ver, o que a gente estava comentando, que na primeira semana, no primeiro mês, a gente, parece que não passa nunca o tempo, mas depois, parece assim que a gente está três horas só na escola, porque é muito legal de ficar lá, é muito divertido. Muito bem, parabéns aí, diretora. Parabéns, feliz de saber dessa conexão, porque é isso que a gente deseja, né? A Secretaria de Educação levou alguns diretores para conhecer o modelo de outros estados, né? E levamos os diretores, inclusive, a Pernambuco, que tem um bom exemplo. Como é que foi essa experiência lá, Maristela? Duas palavras? Foi simplesmente maravilhosa, significativa e inspiradora. Porque agora eu vejo significado naquilo que a gente viu lá. O que é uma eletiva, o que é o acolhimento, essa vinda dos jovens protagonistas agora, fazer esse momento nas nossas escolas. Então, eu vejo assim, dois universos, dois estados tão distantes, mas ter essa conexão, ter esse vínculo. Então, assim, o ginásio pernambucano realmente, para mim, foi muito significativo. E eu me inspiro, e até hoje eu vou atrás, eu olho fotos, eu assisto novamente os vídeos, até para me inspirar. Legal. E mostrar para os colegas, olha, o que talvez a gente possa fazer. Bacana. E, bom, então, não temos mais medo do tempo integral agora, né? Já percebemos que o tempo integral é importante, mexeu com vocês, mas também tem a oportunidade de ter projetos dentro da escola. E eu sei aqui que os dois participam de um projeto que chama Clube do Protagonismo Entre Nós. É isso? Isso. Explica para nós aqui, Léo, como é que é o Clube do Protagonismo. Nós estávamos, eu e a Rafaela e mais um grupo de amigos, estávamos fazendo crochê no meio da... durante o intervalo. E a Mari viu... Crochê? Puxa, velho. Crochê. Eu sabia fazer esse negócio aí depois. É fácil de fazer esse negócio? É. Quando pega o jeito, só vai. É uma terapia, assim, na verdade. Sempre todo mundo que faz esse negócio diz que é uma terapia. E a Mari viu a gente fazendo e falou, por que vocês não criam um clube de protagonismo de crochê? E quando a Mari falou isso, a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. E corremos atrás. A gente teve mais ou menos uma semana para preparar tudo e foi... foi algo muito incrível, porque é com essa uma semana preparando, a gente aprendeu muito sobre. Quando nós apresentamos para as turmas, as turmas se mostraram muito engajadas. E... Como é que são as atividades? Como é que funciona? A gente faz... o clube, ele foi além do crochê, ele é um clube de artesanato no geral. E não é um artesanato simplesmente ir lá e fazer um desenho, pintar num tecido ou fazer um crochê. A gente conversa sem... a gente está ali sem um professor. Então, nós podemos nos abrir entre o nosso... entre todos que estão ali. É muito mais do que só fazer um crochê, é uma terapia. E o que eu vejo assim, se eu posso completar um pouco a fala do Léo, até o nome do clube, o Entre Nós. Entre Nós é uma ideia, assim, de união. E eu acredito, assim, que as escolas de tempo integral, a gente está falando pela nossa experiência, a gente sabe que nós temos outras escolas em tempo integral que têm vivências fantásticas. Mas a nossa história... e uma escola de tempo integral é feita de história e feita de memórias. E se dá nó no crochê? Sim. Se dá nó no crochê. Se não, se desmancha tudo. Olha aí, ó. Se dá nó no crochê. Então, tem nós ali também. Então, está entre nós aí também. Entre nós. Mas o mais bacana, assim, que a gente percebe é essa questão, assim, que a aluna falou, que a estudante falou ontem, que não foi só, assim, uma... simplesmente estar ali colando, pintando, mas eles puderam, entre eles, falar coisas sem julgamento, sem ter, digamos assim, um professor, um orientador, conversando com eles, dizendo, ah, julgando aquilo que eles estão falando. Então, são esses momentos, assim, que fazem, realmente, a escola em tempo integral ser uma escola diferente. Ou seja, esse projeto aí, Rafa, tem a ver também com o tempo integral, porque é por estarem mais tempo na escola que se proporciona também essa oportunidade de formar um projeto como esse. Então, é muito legal a gente ter esses clubes, ter atividades diferentes, porque faz com que a gente goste ainda mais, faz com que a gente tenha, realmente, um prazer de ir para a escola, de continuar ficando lá. Muito legal. A gente tem aqui a experiência da Escola Fernando Ferrari, mas a gente também tem um vídeo para passar aqui de uma outra instituição, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Setembrina, de Viamão. Então, vou pedir para o pessoal lançar aqui o vídeo, para a gente ver uma outra experiência também de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral. Desafio. Acho que a grande questão é ser desafiado todos os dias, e isso motiva. Então, eu vejo, assim, que a questão da situação de vulnerabilidade social é bem importante, né? Porque a gente tem a questão da alimentação no dia a dia. Mas eu também vejo a potência que é dos estudantes poderem desenvolver projetos a longo prazo, assim, que no tempo regular não tem essa disponibilidade, né? Tem a questão da responsabilidade, da liderança, da gente tomar a frente e fazer nossos projetos. Eu acho muito legal o acolhimento que a escola em si dá para a gente. Tipo, a gente vê todo o tempo alguém ali preocupado, digamos assim. Depois que eu comecei a vivenciar o turno integral, posso dizer que eu estou apaixonado. Tu tem um maior envolvimento junto com os alunos. Tu conhece mais o teu aluno. Tu conhece a realidade do teu aluno. É uma oportunidade, né, única. Quando a gente fala assim, meu filho está, estuda das sete e meia até as cinco horas da tarde. Não, mas não é, coitados. Eles estão buscando conhecimento a mais, aproveitando as oportunidades. Além de eles ficarem aqui o dia todo estudando, que vai ser maravilhoso, eles vão ser alimentados o dia todo, né? Vão ter a atenção, o carinho, a direção, funcionários, professores. Eles têm a atenção de todo mundo aqui. Tem a questão também da tranquilidade que os pais podem ter. De saber que o filho está estudando, que ele está na escola, assim, não em qualquer lugar. Nós tivemos um aluno que veio cá para o primeiro ano do ensino médio. E ano passado ele terminou e foi para a Universidade Federal. E nós recebemos uma carta da mãe, dizendo assim, que nós mudamos a vida dele. É, muito legal, né? É legal a gente ver esses relatos que a gente recebe aqui de vocês, da Fernando Ferrari, lá da Centembrina também. E tem alguns dados que são interessantes aqui, né, que o pessoal separou para nós. A probabilidade de ingressar no ensino superior de um aluno de escola de tempo integral é 17% maior do que o de um aluno que não seja de uma escola de tempo integral. O salário médio mensal acaba sendo 18% maior, né, nos estudos feitos. Trabalham mais frequentemente em setores com alta qualificação. A probabilidade de mulheres entrarem no mercado de trabalho a partir de serem egressas de escolas de tempo integral é 8 pontos percentuais maior. O ensino de tempo integral pode eliminar a diferença salarial entre egressos brancos e pretos e pardos. Então, tem um processo também de equidade racial aqui envolvido. E em Pernambuco se observou que o modelo reduziu em até 50% as taxas de homicídios entre jovens de 15 a 19 anos. Então, tem muitas vantagens, além do sentimento e da percepção que o Léo e a Rafa trazem para nós. Então, só vemos vantagens agora aqui no tempo integral. É isso? E é isso que a gente deseja passar para todas as nossas escolas. Qual é o recado mais que vocês queiram deixar aqui? A gente tem um presentinho. Um presente? Um presente, governador. Isso aí resume toda a nossa... Sou eu que tinha que dar presente para vocês aqui, ó. Essa obra é uma releitura da pintura Noite Estrelada, do Vicente Pangog, que foi feita por uma das integrantes do nosso clube, a Laura Mota, com o auxílio da nossa querida professora de artes, a Claudete. Olha aqui, ó. Isso foi preparado para trazer para o senhor hoje. Ele está com esse papel porque ele seca um pouco, assim, devagar. Olha aí, ó. Tem uma releitura da Noite Estrelada. Parabéns. Acho que uma coisa bem importante que dá para salientar é que a escola tem o espaço físico, mas quem realmente faz a escola acontecer são os estudantes e são os professores. A equipe de gestão que está dentro da escola está para dar suporte para que isso aconteça dentro da escola, para que o currículo se desenvolva. E a gente tem hoje a escola da escolha, que veio, assim, realmente para organizar essa questão, assim, mais pedagógica. Então, isso dá tranquilidade, dá segurança para o gestor trabalhar. Muito bem. E nós somos muito gratos a todos os nossos profissionais da educação, professores, os servidores, né? E como governador, eu digo, eu tenho o privilégio de poder conhecer justamente e reconhecer a qualidade que tem de tantos profissionais como a Maristela e, em nome dela, a minha homenagem a todos os profissionais aqui da educação, agradecendo por insistirem e persistirem há 38 anos, no caso aqui da Maristela. 38 anos. E uma coisa bem interessante, assim, que eu acho que é importante falar, que tem um setor, assim, dentro da escola, que a gente tem um carinho muito especial, que são os funcionários, que fazem parte da limpeza e higienização da escola, mas, principalmente, das colegas, né, que fazem a alimentação. As merendeiras. As merendeiras, né? Então, assim, isso é uma coisa que, realmente, a nossa escola se diferencia. A gente buscou, a partir do ano passado, um pouquinho antes, fazer uma elevação aí do valor da merenda para poder colocar uma merenda melhor nas escolas. Deve ter chegado lá na Fernando Ferrari. A gente chegou e foi maravilhoso. A gente tem, assim, é o momento, assim, mais bacana do dia, a hora do lanche, do café da manhã, do almoço, do jantar. Muito obrigado. Obrigado por compartilharem conosco essa experiência de vocês. Posso fazer mais uma fala, governador? Por favor. Eu tenho duas datas de nascimento, tá? É mesmo? Sim. Eu nasci em 4 de maio de 1965 e em 10 de outubro de 2023. Por quê? Porque eu tive câncer de mama, descobri em agosto, né, que eu tive, e logo em seguida eu tive que fazer uma cirurgia. E dentro da escola, a escola de tempo legal tem isso. A gente tem uma parceria tão forte que eu precisei me afastar para fazer a cirurgia, depois fui fazer radioterapia. E quando eu voltei para a escola, governador, eu encontrei a escola melhor do que quando eu saí. E eu voltei com uma vontade muito, muito grande de continuar fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu vou fazer um gancho que a Maristala falou, que a gente tem vários projetos para o ano que vem. Tu já ouviu falar em quadradinhos do amor? Não, o que são os quadradinhos do amor? Os quadradinhos do amor são várias mulheres que se reúnem para fazer crochê, vários quadradinhos, juntar e formar uma manta. E uma das coisas que a gente quer muito fazer no ano que vem, são fazer quadradinhos do amor, fazer várias mantas. E a gente quer fazer essas mantas para doar para mulheres que estão passando por acesso. Cada um faz o seu quadradinho, junta e faz uma manta grande para poder oferecer para quem precisa. Isso é uma coisa que a gente falou com a Maristala e ela inclusive concordou, que quando essa pessoa se descobre que está com câncer, ela se sente muito sozinha, muito abandonada. Então isso é uma forma da gente meio que confortar essa pessoa. Parabéns, vários projetos em vista aí então. Muitos, muitos. Obrigado, obrigado pessoal por dividirem com a gente essa experiência, que sirva de inspiração para tantas outras e que sirva de modelo justamente para que todo mundo que olhar para o tempo integral com receio, com medo de ficar muito tempo na escola, mostrar que vale a pena, que faz a diferença. Obrigado. Obrigada, obrigada. A gente vai encerrar esse Govcast por aqui e convido a todos para poderem estar conosco nas próximas edições aqui que a gente vai sempre trazer temas importantes para todo o Rio Grande do Sul. Valeu.